Tá, tá filmando? Ai! Ai, tinha pegado essa... Ai! Ai! Tinha pegado essa conta que pode me demonstrar. Tá. Hi! Bom, hoje foi... Tá, eu vou filmar, tá? Tá. Hoje foi um dia muito estranho, a gente tá aqui em Montreal, nosso último dia. E daí... Abaixinho, porque as pessoas não podem ver. E daí a gente foi no Dolorama, comprar Kit Kat. E aí, quando eu fui pagar... Ai, chegando até vergonha de contar. Quando eu fui pagar, eu tava no caixa. E a mulher me perguntou... Se eu lavo o pênis? Ela perguntou se eu tinha um pênis. Ela perguntou se eu lavo o pênis. E foi muito constrangedor. E aí, a gente fez um diálogo de várias horas sobre isso. É. Foi muito constrangedor. Daí, a Cacá falou pra ela... Não. Do you have... Do you have a pênis? Oh my God! Oh my God! I don't believe. Oh my God! You are not normal. Oh, you have a big problem. Oh my God! E foi muito engraçado. Have you ever... A pênis? A pênis... A pênis... Dentro do shopping, porque um shopping é ligado com o outro. São dois shoppings divididos por uma placa. E aí a gente não sabia que a gente tinha saído do shopping. A gente estava em outro shopping e a gente se perdeu. Bom, daí a gente estava voltando para procurar eles. E a gente entrou nesse shopping aqui na frente da loja da garagem. E aí, então, a gente só tinha como referência isso. Daí a gente passou no quiosco e eu perguntei para o cara Do you know where's my garage? Aí ele ficou me olhando. Aí conta aqui o conto da minha escrita. Ah, teve folha. Garage. Yes, garage. G, A, R. Eu sou letra E. G, A, R, A, G, E. Garage. Yes. Oh, garage. Oh, of course. My girlfriend loved it. Foi muito engraçado. Eu fiquei meia hora sentindo, tipo, do you know where's garage. Ele, garage. Eu, sim, garage, garage. Eu, garage. Eu, sim, 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 garage. He, sim. Ai, ficou pensando o tempo onde eu peguei a minha sacolinha e apontei, assim. Garage. They are, garage. Of course. Muito burro A meia hora eu falo no Girl Ride A gente não sabe o que é E as pessoas estão todas nos olhando porque a gente está no chão do shopping Ah, a gente chamou eles de burro Porque eles falaram que a loja é no Eaton Center Isso que a gente pensava que a gente estava no Eaton Center É, exatamente Exatamente, e as pessoas I'm sorry Ah, e todo mundo fala em francês comigo também É, e é que todo mundo fala francês E comigo eles falam em inglês E eu não entendo uma palavra Ficou assim Pensa que está na Disney, coitada Tá, deixa eu mostrar então o que eu comprei Agora um lenço que nem esse na garage Parece de etiqueta Bem bonitinho, bem bacana E agora a gente vai lá tentar achar o resto da nossa Turma Da nossa turma Da nossa Gang Da nossa Gang E daí é isso Porque a gente não está olhando os meus olhos Tem algum problema Tem algum problema A KK vai fazer isso, tá gente Tchau Tchau